Vamos maninha Vamos maninha E os anjos a remar Remem, remem, remadores Que essas águas são de flores Remem, remem, remadores Que essas águas são de flores Remem, remem, remadores Que essas águas são de flores Remem, remem, remadores Que essas águas são de flores Remem, remem, remadores Que essas águas são de flores Remem, remem, remadores Obrigado.